Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós entramos no ar para tratar aqui dos nossos direitos. Todos eles são tratados aqui indistintamente, de segunda a sexta-feira, com reprise às 8h15 da manhã. Bem, como esse programa é um programa de utilidade pública, ele é feito com perguntas. Perguntas que vocês nos mandam para cá a respeito dos assuntos que vocês têm dúvidas. Vocês podem mandar as perguntas pelos seguintes endereços aí. Através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou através do nosso WhatsApp. Você sempre pode perguntar e nós vamos ter sempre aqui uma pessoa que responda sobre aquilo que vocês querem saber. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho aqui comigo uma das pessoas que mais sabe de direito do consumidor no Brasil, quem sabe, né? Tem certeza absoluta disso. Bem, vocês podem assistir esse programa ao vivo também, clicando em TVE ao vivo e assistindo no Facebook, assistindo no computador, no tablet, onde vocês quiserem, onde vocês estiverem, vocês podem assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Bem, eu já disse que hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, essa pessoa que está comigo desde o primeiro programa que nós apresentamos aqui na TVE. Isso lá em 2003. Professor Cláudio Bonato, como vai, senhor, professor? Tudo bem? Boa noite, Marcelo Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Mais uma vez, uma honra participar desse programa. Estou à disposição, telespectadores. Professor, eu gostaria imensamente que o senhor prestasse atenção, porque, pelo que eu acabei de dizer, eu gostaria que o senhor ouvisse isso aqui. Quem nos manda é a Eunice, aqui de Porto Alegre. Ela diz assim, eu andava triste, meio deprimida, e alguém me aconselhou a não assistir mais certos programas e reportagens. E me indicou a TVE do Rio Grande do Sul. E eu estou adorando. Justamente com o teu programa, que é sensacional. Bravo, João Carlos Machado Filho. Não perco mais nenhum programa seu. Acho bárbaro. Isso aí é uma demonstração de carinho que os telespectadores têm por nós, não é, professor? E quando as pessoas dizem bravo, João Carlos Machado Filho, dizem bravo a todos os que participam desse programa. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco e ouvir essas coisas aqui. Muito obrigado, dona Eunice. Realmente, a TVE presta um serviço de utilidade pública. E eu não canso de dizer, o melhor programa e a melhor programação da TVE é das TVs educativas do Brasil. E essa é a função da TV educativa. Mostrar ao nosso povo os seus direitos. Trazer a ele coisas boas. E as instituições públicas podem fazer ideia de sarga de notícias ruins que a gente se prostra. Parece que tudo está errado no nosso país. E não. Tem esse pessoal da TVE fazendo um trabalho magnífico. Agora, com a pandemia, fazendo esses programas, tudo pela internet, sem a diminuição de um milímetro sequer na qualidade. Então, pessoas que trabalham pelo bem comum, pelo interesse público. Muito obrigado, dona Eunice. É uma satisfação receber esse comunicado da senhora. Porque é a nossa obrigação estar aqui também, prestando esse serviço de forma honorífica e de interesse social. Por isso, eu me honro muito participar desse programa. Muito obrigado. Professor Bonato, tem a primeira pergunta aqui, que vem lá da cidade de Eldorado do Sul, que nos manda o João. E ele diz o seguinte, tem como o professor Cláudio Bonato me responder? É claro que tem, João. E é o professor Cláudio Bonato que vai responder. Mostrei o vídeo de vocês me respondendo no programa sobre a busca e a apreensão de um veículo que comprei. E me falaram que o banco tem direito de buscar o veículo, mesmo tendo uma ação revisional. Dei 45 mil de entrada e financei o restante em 48 vezes 2 mil reais. Paguei 15 prestações, daí coloquei na revisional para baixar as prestações e entraram em busca e apreensão. Veio o oficial de justiça, liguei para o advogado, fui orientado a entregar o carro. Entrei com pedido de liminar para devolução, mas foi negado pelo juiz. Como eles me falaram para não assinar nada, teve a carta de acordo, só que não recebi, porque eu não assinei. Porque fui orientado. Só que agora os advogados me falaram que foi dado baixa no processo, que pode o carro ir a leilão. A alegação foi porque eu atrasei duas prestações, duas prestações, mas paguei. E por isso não fizeram acordo de busca. Tem os comprovantes de pagamento, inclusive a carta de anuência, que chegou depois que levaram o veículo. E ele quer saber, professor João, lá de Eldorado do Sul, o que ele pode fazer. João, é estranho você afirmar que o juiz decretou a busca e apreensão do seu automóvel com atraso de somente duas mensalidades, João. Eu, no seu lugar, procuraria um advogado da minha absoluta confiança e proporia um recurso ao Tribunal de Justiça. Porque pela teoria do adipulamento substancial, você já pagou quase a metade do contrato. E não é normal que um juiz decrete uma busca e apreensão pelo atraso, como eu falei, de duas prestações, João. Então, rapidamente, procura um advogado da sua confiança para interpor o recurso. Porque, senão, você vai perder esse automóvel antes que ocorra o leilão. Tem que impugnar esse leilão, João. Porque esse processo, ele deve ter alguma nulidade aí. Porque não é normal isso aí, tá, João? Faça isso, meu amigo. Procura um advogado da sua confiança o mais rapidamente possível. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, vá na defensoria pública aí da sua cidade aí e explique para o defensor público. Porque, senão, você vai perder esse automóvel. Tá bem, João? A próxima pergunta, professor Bonato, é de um anônimo que diz o seguinte. Meu irmão foi comprar um celular na Oi e simplesmente incluir uma outra linha no valor de quase 100 reais sem ele solicitar. Além de colocarem essa conta no débito da minha conta de banco sem eu autorizar. Alegam que eu passei os dados da minha conta para ele no dia da compra, mas eu não passei. Tenho outras duas linhas que estão cadastradas no CPF da minha mãe, no meu débito. Então, eles conseguem ver via sistema. Estou, desde janeiro, tentando resolver isso, mas sem pagar a multa da fidelidade, é impossível cancelar. E ele pergunta, o que fazer nesse caso, professor? Teleespectador Adonio, eu vou começar pelo final. Mas que multa de fidelidade! Que multa de fidelidade! Se a rescisão do contrato, o não cumprimento do contrato foi feito por eles. Ora, o seu irmão compra um telefone e empurram para ele uma linha. Isso aí está me cheirando venda casada, viu, telespectador Adonio? E venda casada é crime. Então, eu, no seu lugar, já iria na delegacia de polícia. E outra estranheza. O seu irmão vai comprar um telefone, hein? E embretam na compra e venda do telefone uma linha, sem que ele peça, e desconto na sua conta bancária? Não, mas peraí um pouquinho. Mas está tudo errado. Está tudo errado. Então, no seu lugar, eu iria. Na delegacia de polícia do consumidor, porque tem cheiro de crime aí, telespectador Anônio. Eu iria na Anatel, porque essa empresa é concessionária de serviço público de telefonia, e está agindo totalmente contra a lei. E iria também, telespectador, no Procon, para que o Procon aplique uma multa de 50 mil reais, que é o mínimo, a multa, nesta operadora aí, que está totalmente contra a lei. Faça isso. Está tudo errado. Como é que você não vai conseguir decidir um contrato que foi descumprido por eles? Tá? Faça isso. A próxima pergunta é do Cláudio. E o Cláudio mora aqui na cidade de Viamão, professor. Ele diz o seguinte, não perco um programa. Muito obrigado, Cláudio. Fique aí sentadinho, então, que o programa também é muito bom com o professor Cláudio Bonato. O professor é uma das únicas pessoas que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que saiba o Código de Defesa do Consumidor de cor. Isso é uma coisa extremamente importante. Bom, o Cláudio diz que não perde o programa e diz que a pergunta dele é É, em 2015, comprei em uma loja e não paguei. Se passaram seis anos e continuo com o nome restrito. Só que é o seguinte, a loja já não existe mais. Tem uma outra no lugar. Acho que mudou só o nome, pois passo na frente e essa loja há três meses vem me cobrando. Está certo isso, professor? Cláudio, o cadastramento no banco de dados por dívidas não pagas tem um prazo máximo. Pelo artigo 43, parágrafo 1º e combinado com o parágrafo 5º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo máximo para que o consumidor fique cadastrado lá no SPC ou no Serasa, conforme o caso, Cláudio, é de cinco anos. Você diz que comprou há seis anos. A dívida, Cláudio, ela remanesce. Agora, a inscrição pela dívida só pode ocorrer no prazo máximo de cinco anos. Então, o seu nome, você pode pedir ao PROCON aí da sua cidade ou PROCON aqui de Porto Alegre, se não tem PROCON aí à mão, para que retire o seu nome segundo o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, a dívida, como eu disse, ela não morre, Cláudio. E eu teria que ver, você diz que parece que essa empresa foi comprada por uma outra empresa. Se esta empresa que agora existe comprou daquela anterior que você deve, comprou os créditos e os débitos, o crédito que ela tem em relação a você, ela continua tendo. Por quê? Porque você comprou e não pagou. Está entendendo? Então, ela não é obrigada mais a lhe fornecer crédito. Ela só não pode, pela lei, cadastrá-lo pela dívida de seis anos atrás. Mas a dívida não morre. Por quê? Porque a prescrição, ela só atinge o direito de ação e não o direito em si. Ela tem um crédito em relação a você. Então, procure o PROCON da sua cidade para retirá-lo do cadastro, porque ele é ilegal, tá? E procure essa loja para verificar se você deve alguma coisa para eles. Se não, eles vão tirar o seu nome do SPC. A loja que você deve não existe mais. Os créditos, as dívidas suas, que são créditos de quem comprou, não foram repassados. Aí sim, aí você não deve mais nada para ninguém, porque o credor não existe mais. Tá, meu amigo? Faça isso. Vá no PROCON aí da sua cidade, que eles vão lhe dar toda a orientação. Tá? Professor Claus Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas ele é bem rapidinho. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor e estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que é meu companheiro aqui nesse programa, desde que o programa foi ao ar pela primeira vez. Desde esse tempo, o professor Cláudio Bonato é meu guru aqui em matéria de termos de direito do consumidor. Você pode mandar as perguntas diretamente para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, conforme está aí na tela. Professora Dona Marilene, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela pergunta o seguinte. Existe algum órgão que fiscalize o preço das mercadorias nas lojas e super ou minimercados de Porto Alegre? Se sim, por que os preços dos produtos variam tanto, principalmente alimentícios, de um estabelecimento para o outro? Por que, professor? O senhor sabe? Nós vivemos, Marilene, um mercado livre. O que não pode ocorrer são abusos. Se você acha que estão ocorrendo abusos, você represente o Procon, da sua cidade, que o Procon tem essa atribuição. Ou ao Ministério Público. Agora, não esqueçamos que nós estamos numa fase de não tabelamento de preço. Ora, se não há tabelamento, o que existe? A livre concorrência. E isso é um princípio da ordem econômica lá no artigo 170 da Constituição Federal. A livre concorrência. O que significa isso? Que fornecedores vão fazer o preço mais baixo do seu produto para concorrer com o outro. Se não está ocorrendo isso, aí é cartel. Isso também é uma figura contra a lei. O que o consumidor tem que fazer? Se vai num supermercado, vê que o produto está com preço muito alto, procura num outro. Isso significa mercado livre. Isso significa mercado concorrencial. Então, não há como fiscalizar preço se o preço é livre. O que não pode ocorrer, segundo o artigo 39, inciso 10 do quadro de defesa do consumidor, que considera a prática comercial abusiva, o aumento injustificado de preço. Agora, se ele diz que a matéria-prima aumentou e, consequentemente, aumenta, porque está aumentando a energia elétrica, o preço, está aumentando a gasolina, está aumentando a água. Se isso é utilizado como insumo na aplicação do produto, é óbvio que ele vai repassar para os preços. Então, é uma conjugação de fatores e que o PROCON, com os seus técnicos, vai lá verificar se há ausência de justa causa e aplicará uma multa. Agora, se há justa causa para aumentar, nós não podemos, porque não existe tabelamento de preços. Está bem, Marilene? Beleza de pergunta. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da cidade de Eldorado do Sul e quem nos manda é o Giovanni. E ele diz o seguinte, Giovanni, para quem ficou com uma dívida no banco de taxas de conta corrente e cartão de crédito no mesmo banco, ele põe, inclusive, o que é o banco aqui, que já passaram cinco anos e que já saiu do SPC e Serasa, mas não consegue créditos e limites, como recuperar seus créditos e limites de novo, em qualquer lugar, seja banco ou seja em lojas? Ele tem como recuperar o crédito dele, o Giovanni, lá de Eldorado, professor? Tem, desde que pague a dívida, porque a dívida não morreu. Giovanni, o Serasa, entre no site do Serasa, o Serasa está fazendo acordo em que a dívida diminui em até 90%. Eu já vi pessoas que me contaram isso, que estavam super endividadas, procuraram o Serasa e com 10% liquidaram o seu débito. Porque o Serasa, ele tem interesse, as financeiras, os bancos têm interesse em que os consumidores se reabilitem e voltem ao mercado, porque isso aquece a economia. O que não pode é a pessoa ficar devendo, entendeu? Passar um tempo e dizer, ah, a dívida morreu. Não, a dívida não morre. Por quê? Porque se não pagou, o que eles imaginam? Esse aí vai comprar de novo, vai deixar passar 5, 6 anos e não vai pagar e vai querer crédito de novo. Não, ninguém é obrigado a dar crédito, Giovanni. Não existe lei obrigando a dar crédito. Eu não vendo a crédito para você. Porque você deve. Porque existe o débito, o que não pode é cadastrar. E está certo o PROCON, está certo o Serasa. Tirar o seu nome, tanto do PROCON, quanto do Serasa. Agora, você não consegue crédito. Por quê? Porque tem dívida. A ausência de cadastro só significa a ausência da dívida, tá, Giovanni? Procure o Serasa. Procure o banco que você deve. Você vai fazer um acordo extraordinariamente bom para você. Tá? Faça isso, meu amigo. Desculpe, mas eu tenho que dizer o que é a lei. Eu não posso querer ser simpático aqui no programa. Se a lei não os protege, estão entendendo? Eu tenho que dizer o que é a exigência legal, Giovanni. Faça isso. Tenho certeza que você vai fazer um belo de um acordo e pagar essa dívida aí de seis anos atrás, tá, Giovanni? O senhor Paulo Roberto, ele não diz onde é, mas me manda perguntar o seguinte. Olha que interessante a pergunta dele. Pergunto se é direito das empresas RGE e Corsan impor seus próprios materiais, como posses para ligação, padrão RGE, e entrada de água padrão Corsan. São muitos caros e dificultam a colocação. E o senhor Paulo Roberto quer saber se existe alguma alternativa para isso, professor? Não, não existe, Paulo Roberto. Isso é questão de segurança. Com eletricidade não se brinca. E é um bem público, tá? Então, não posso contratar qualquer um para fazer o serviço. Tem que ser credenciado RGE, credenciado CE. A mesma coisa com a água. Eu tenho que ter, porque implica em segurança, daqui a pouco dá um vazamento d'água extraordinário e é a água que vai fora. E isso é um bem público. É um bem de todos. Então, essas companhias, que você citou aí, tanto a Corsan quanto a RGE, elas são permissionárias, concessionárias de serviço público, cujo monopólio da energia elétrica e da água é da União pelo artigo 20 da Constituição Federal. E quando a União concede a essas empresas, Paulo Roberto, através da lei 6987 de 1985, a União fica fiscalizando e exige delas um padrão de segurança. Então, essa exigência que elas estão fazendo aos consumidores, decorre de exigência contratual, do contrato de concessão de serviço público, que volta a frisar, é monopólio da União. Então, eles estão cumprindo com as exigências do contrato de concessão. Está bem, Paulo Roberto? Você vai ter que aceitar isso, porque é legal. Vou fazer uma pergunta aqui, que nos chega de necessidades charqueadas, do senhor Valdomiro. E ele diz o seguinte, depois que a pandemia começou, nunca mais recebi a fatura do cartão de crédito. Já liguei para a operadora pedindo para que me mandem a fatura, mas até agora, nada. Preciso marcar o horário no banco para pagar. Isso é porque os cartões são muito baixos. A operadora não é obrigada a fornecer o extrato, professor? É, em tese sim, né, Valdomiro. Teria que colocar à sua disposição, já que os Correios, né, que era a melhor empresa brasileira de todos os tempos aí, está nela. Eu recebi uma conta de luz aí de uma casinha que a gente tem na praia de abril. Se eu não tivesse desconto em conta corrente, já teriam me cortado a luz lá, sabe, Valdomiro? E aí? Mas tem que colocar à disposição, sim, pela internet. Eu, se fosse você, falaria com a empresa para lhe mandar por e-mail a conta, tá? Porque por e-mail você vai receber dez dias antes do vencimento. E para não precisar ir no banco, Valdomiro, ah, meu amigo, coloca uma internet aí e pague pelo computador. Em época de pandemia, é tudo online. Ah, Valdomiro, fale com alguém aí da sua família, um filho, um sobrinho, para colocar aí você paga até pelo celular, meu amigo. Faça isso, tá bom, Valdomiro? Se não, você vai ter problema, tá? É tudo online, inclusive o nosso programa, não é, professor? É tudo, tudo, tudo é online. A próxima pergunta é do Alexandre. Ele gostaria de saber como ficou a questão da cobrança de ingressos diferenciados que o Supremo estava decidindo. Acompanho algumas coisas pelas redes sociais e vejo que a prática ainda está sendo realizada. Empresários chegam a afirmar que o Estado está querendo interferir no livre comércio. E o que, na minha opinião, está errado, pois o livre comércio, mal aplicado, pode ser prática abusiva. E daí, professor? Ingressos de entrada em estádio? Ele pergunta, Alexandre? Não, isso é livre. Isso é livre. Eu já falei, o preço é livre. Não tem nada tabelado no nosso país, nem medicamento. Nem medicamento, não tem nada tabelado, os preços são livres. Acabou aquela questão de tabelamento de preço. Há concorrência, inclusive, lá no artigo 170, o princípio da ordem econômica, a livre concorrência e a livre iniciativa, Alexandre. Então, cabe a nós, como fiscal do nosso dinheiro, procurar o preço mais baixo. Eu, que tinha um posto de gasolina cativo, eu verifico que ele é mais caro que os outros. Olha, vocês vão me desculpar, mas agora eu vou procurar o preço do combustível mais barato. Mas é assim que a gente tem que fazer, pois é livre. Então, eu vou procurar o que mais me convém. Tá, Alexandre? Não tem abusividade alguma aí, não, de cobrar preço. E não vai ferir questões da ordem econômica, por quê? Porque eu falei agora há pouco. O princípio da livre concorrência e da livre iniciativa são princípios basilares da ordem econômica. Para que haja evolução, tá, meu amigo? Então, acho que você não tem razão, não. Os preços são livres. O que nós temos que fazer é buscar o mais barato, tá? Professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL